Depois da dengue e da zika, é a vez da chikungunya alertar os friburguenses. Apesar das temperaturas estarem caindo, os casos da doença estão aumentando em todo o estado do Rio. Marcelles Tamato conversou com a subsecretária de Vigilância em Saúde. Olá, Luciana. Pois é, eu estou aqui ao lado da Fabiola Brazpena, subsecretária de Vigilância em Saúde, para falarmos sobre esse assunto, sobre esses números. Fabiola, primeiramente, muito obrigada pela sua entrevista novamente com a equipe do Zoom TV Jornal. Agora, fala para a gente, seria essa a vez da chikungunya aqui na cidade, é isso mesmo? A chikungunya já vem há um tempo ameaçando a gente viver uma epidemia, um aumento exagerado de casos. Já vem acompanhando esses números de uns anos para cá. A gente tem hoje um número de casos confirmados na cidade, já nesses primeiros quatro meses do ano, que praticamente se equipara ao que a gente teve no ano todo no ano passado. O que sugere é que essa doença venha aumentando no município. E que a gente precisa estar atento, porque já não é mais um caso de doenças que vem, que pessoas se contaminam fora e trazem para cá. A doença já está circulante no nosso território. Agora, quantos casos até o momento registrados entre suspeitos e confirmados? Então, nós tivemos esse ano 59 casos notificados, sendo que desses 59, apenas 6 confirmados. Mas é como eu falei, no ano passado todo nós tivemos 8 confirmados, nos 12 meses. Nesses primeiros 4 meses a gente já tem 6 casos. Então, sugere aí que a doença venha aumentando no município. Agora, Fabiola, explica um pouquinho para a gente a diferença entre a febre amarela e a chikungunya e a importância da população fazer a sua parte, colaborar. Primeiramente, a febre amarela a gente tem hoje circulante na área silvestre, né? A gente não tem a febre amarela urbana. Então, o transmissor dele não é o Aedes aegypti, pelo menos que nós tenhamos conhecimento e que assim a gente espera que continue, né? A chikungunya já é uma doença urbana transmitida pelo Aedes aegypti e que não tem vacina, né? Diferente da febre amarela, que é uma doença imunoprevenível. A gente não tem vacina para a chikungunya, pelo menos por enquanto. Então, a gente precisa lembrar sempre aqueles mesmos cuidados, né? Que a gente fala da dengue, que a gente fala da zika e agora também com a questão da chikungunya. Que a gente precisa estar atento às prevenções, à não proliferação de mosquitos, né? A não armazenamento de água parada, porque isso é quem prolifera o mosquito, que é o vetor da doença. Tá certo, Fabiola. Muito obrigada pelos números, pelos dados, pelas suas informações. Fica então aí a dica para a população colaborar, fazer a sua parte para evitarmos esse crescimento aí, desses números. Luciana, eu volto para o estúdio com você.